Eu penso que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar dessa cidade Amante, não vem lá Amante, nunca vai casar Eu penso que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar dessa cidade Amante, não vai ser fria Sucesso, Marília! Sua família é tão bonita Eu nunca te viço na vida E se eu continuar assim Eu sei que não vou ter que te amar de verdade Minha culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E penso que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar dessa cidade Amante, não vem lá Amante, nunca vai casar Eu penso que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeitar dessa cidade Amante, não vai ser fiel A mãe de Rosalindetta Amante, não vai ser fiel Transcrição e Legendas Pedro Negri